Olá, hoje eu vou estar ensinando para vocês como que eu faço essa solinha, ela é de EVA, revestida com tecido, eu uso para colocar nos sapatinhos. No outro vídeo eu já ensinei como que faz a solinha de feltro e hoje eu vou ensinar essa de EVA. Quem quiser, quem prefere usar o feltro, tem as duas opções, ou você usa o feltro ou essa de EVA. O resultado vai ser o mesmo, tá? A diferença é que no tecido a gente tem uma variedade maior de estampas para estar usando o tecido. Eu vou deixar a lista de materiais na descrição do vídeo, então vamos lá. Você vai precisar de um pedaço de EVA, não precisa ser um pedaço muito grande. Eu vou usar a cola branca, eu uso essa da Tecbond, extra forte, mas você pode estar usando também a cola da Cascores, que também é muito boa. Você coloca um pouco de cola aqui no centro do EVA e com o pincel você vem e espalha. Não precisa economizar na cola, pode colocar bastante cola. Espalha bem a cola com o pincel, cobre todo o EVA, não deixa nem um pedacinho sem cola. Espalha bem. Não precisa diluir a cola com água. Algumas pessoas diluem a cola com água, mas eu uso ela pura mesmo, tá? Espalhando bem. Você vem com um tecido, tecido da sua preferência, e vai colar em cima. Com as mãos, estica bem. Estica bem, para não ficar nenhuma bolinha. O tecido tem que ficar bem esticadinho no EVA. Tá? Ó, tá bem lisinho, não tem nenhuma bolinha. Tá? Depois que você faz esse processo, deixa secar aí por no mínimo umas oito horas, para ficar bem sequinho. Você vem com um molde da sua solinha, risca do lado avesso, tá? E recorta o molde, você vai usar de acordo com o tamanho da sola do seu sapatinho. Tá? Eu trouxe um aqui de amostra, para mostrar para vocês. A solinha eu fiz da mesma cor do acabamento. Não sei se dá para enxergar bem, está um pouco escuro. Tá? Mas a vantagem de usar essa solinha, é que o sapatinho vai ficar bem firminho, bem durinho. Tá? E vai ficar bem bonitinho aí, para vocês estarem fazendo as suas fotos. Espero que vocês tenham gostado da dica. E até a próxima!